Ei, garota linda Eu quero te ter Toda pra mim na minha vida É que hoje o nosso quarto vai tremer Você não vai conseguir me esquecer Eu vou te pegar, eu vou te morder Daquele jeito que só eu sei fazer É que hoje o nosso quarto vai tremer Você não vai conseguir me esquecer Eu vou te pegar, eu vou te morder Daquele jeito que só eu sei fazer Gata gostosa da minha vida Digamos que você já está comprometida É que hoje o nosso quarto vai tremer Você não vai conseguir me esquecer Eu vou te pegar, eu vou te morder Daquele jeito que só eu sei fazer É que hoje o nosso quarto vai tremer Você não vai conseguir me esquecer Eu vou te pegar, eu vou te morder Daquele jeito que só eu sei fazer 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 Eu vou te pegar, eu vou te pegar Daquele jeito que só eu sei fazer